O que ele tem? O que ele tem? É... Psss, pss, pss, pss! Engole! É... 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 É o... Ah... A casa é tão grande que vocês tão frio. É brrrrrrr! É que diga-te com a sua mãe. É que diga-te com a sua mãe. Toma um xucarinho! Toma um xucarinho. Brrrr! Nesse. Ah. Ele gritou rápido. Ele gritou. Não são esses, não são... A hora que entrou aqui, né? O dia que já ficou falado, ele tá super de boa. Esse aí tá de boa. Eu tenho medo. O jeito que eu pergunto é o mesmo. Esse é o mesmo. Esqueça uma terceira pessoa do segundo lado. Tá malato. Não, não hó? Faz de boa. Vai te com os doze que isso Great I know Eine. Brrr Brrr è Brrr é Brrr G気 di, g気 di papai G気 di, g気 di papai anti pi... Ué Tirei da boca. Tirei da boca. Tirei da boca.